O meu chão é de honra e de trabalho De vitórias eu posso garantir Aqui o artesanato é mais bonito O melhor litoral é o daqui Mas menino, minha terra é só sucesso Tô vivendo num estado de progresso Tenho orgulho de ser do Piauí Teresina da Ponte Estalhada Ioeiras, primeira capital Olha as sete cidades, Caxueiras Parnaíba, o Delta, o litoral Festival de Fogueiros, Carnaval Olha o Cacimiro Coco aí Sinta o doce do mel na agricultura Nosso estado é uma terra de fartura Tenho orgulho de ser do Piauí Uma prosa na porta de tardezinha Uma talhada de bolo com café Uma carne de bode bem sequinha E uma reza pro santo de mais fé Se nossa terra é boa, ora se é Até parque pré-histórico tem aqui O vaqueiro campeano na campina Castanha, carnaúba, cajuína Tenho orgulho de ser do Piauí Tá aí, Piauí Tá aí, Piauí Tá aí, Piauí